Oi, eu sou a LaVevi e hoje eu quero te mostrar algo que foi feito com muito carinho pensando em você, o meu marcador de páginas, que você recebe sempre que faz uma compra. Nele você encontra o meu lema, que é Faça Acontecer, pra você sempre se lembrar que seus sonhos e projetos só dependem de você. Na parte de baixo tem a minha luva, pra você se lembrar de mim. Além disso, tem os contatos do Instagram e do site, que você pode usar pra fazer elogios, tirar dúvidas e o que mais você quiser falar comigo. Do outro lado, algo muito especial, uma lista de adjetivos de A a Z, inspirados em vocês, mulheres. E tudo começa com eu sou. Eu sou alegre, comunicativa, divertida, nobre, íntegra, leal, maravilhosa, valente. Adjetivos que todas vocês possuem. A minha dúvida é, se você pudesse incluir um, qual seria?